Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês Mais uma vez com o GameRide, console PS4, hoje já estamos testando um novo microfone Que eu fiz o Unbox aí pra vocês Pra quem curtiu o Unbox, deixou aquele like, deixou o like também nesse vídeo Beleza? Então é isso aí, hoje vamos fazer uma partida diferente, né? Vamos tentar conquistar mais um troféu da classe Elite Hoje a gente não vai personalizar nenhuma moto A última moto do jogo foi essa ZX-10, né? Kawasaki mil cilindradas Mandei aquele salve especial pro Eric 99 que adquiriu a sua há pouco tempo Então é isso aí, vamos entrar aqui Vamos escolher o Elite 2, né? Escolha uma dessas motos, certo? De prêmio A gente vai ter um prêmio ou uma Suzuki ou uma Bimota Então é isso aí, vamos participar É... Essa corrida são de motos Nankeds, né? CB1000 e Z1000 Deixa eu só ver aqui A Z1000 é mais forte Vamos com a Z1000, então Vamos tentar conquistar esse troféu aí E ganhar uma moto de prêmio, né? E é isso aí Essa é a nossa Kawasaki Z1000 2014 Pra quem me conhece sabe que eu já tenho uma na garagem A minha de 2012 é o modelo mais antigo, né? Bem legal também esse design novo Muito atraente essa moto, né? Show de bola mesmo Então é isso aí, galera Obrigado a todos vocês aí que me acompanham Que deixem aquele like Que se inscrevam Nosso canal tá subindo cada vez mais, né? Já estamos chegando a quase 10 mil inscritos Um número muito... Elevado aí De inscritos por dia Fico muito feliz com tudo isso Mas beleza Essa é a nossa Z1000 Uma rápida visualizada nela aí, né? Coloquei na cor que eu tenho na minha Que é uma laranja Deixei ela com retrovisor, né? Escapamento duplo Sensacional Então é isso aí Vamos pra corrida Ronco sensacional Esqueci de trocar o macacão, né? Vamos com o macacão branco mesmo Até que ficou legal o macacão na moto Vamos lá Só estilo Nanked, né? Adoro esse circuito É um circuito que eu joguei muito tempo Antes de eu comprar o jogo original, né? Jogo completo Eita Arranchou, mano Enroscou Foi mal aí Fiz um vídeo já Mostrando O jogo demo, né? Como você baixar o seu jogo demo E só tinha essa fase só Esse cenário Essa pista, né? Esse circuito, na verdade E... Ensinei aí passo a passo Como baixar, né? Fiquei muito tempo jogando nesse circuito Então eu já tô craque nele, velho Esse circuito aqui é nosso Já decorei demais esse circuito aqui Opa! Uma escapadinha ali, né? Quase que a gente encosta na lateral aí No guarde-rei Tem uma curva bem... Bem longa, né? Total de três voltas aí Vai ser fácil, hein? Nossa, Z1000 tá o aço Se liga Vem junto Vem comigo, vai Aperta o capacete aí, rapaziada Raspando tudo aí Nas curvas De Z1000 Levantadinha de frente Circuito Circuitozinho aqui decorado já Tá na minha cabeça Todas as curvas Esquerda, direita Esquerda Esquerda Curvinha longa também Estamos fazendo ela por fora, né? Opa! Eita porra! Acidente aí Vai Pequeno acidente Acidente Errei o raio da curva, né? Era pra estar dentro da curva Estava por fora E a tendência é jogar pra fora mesmo Vai Grauzinho pra vocês Pra deixar aquele like no vídeo Aquele like monstro Última volta Daqui pra frente Daqui pra frente Não vou usar mais o Hedwin Né? O Hedwin é pra gente poder voltar pra trás Antes do acidente Não vou usar mais Mas daqui vai ser assim Daqui pra frente Não acho justo usar Então é isso aí Vamos voltar pra câmera aqui Da moto, né? Mais legal a câmera Opa Kawasaki Z1000 Nervosa pra caramba, hein? O ronco de escapamento Com a câmera no painel Fica bem mais forte, né? Redução de marcha Monstra Claro que a gente já sofreu um acidente aqui Põe no caminhão Tá vendo como que ela joga pra fora? Tô deitada no máximo Últimas curvas do circuito Vamos dar aquela chegada monstra Aquela chegada monstra de sempre Vai Então vamos lá Grauzinho pra vocês Dizem mil Na linha de chegada E é isso aí Vitória na certa Tivemos apenas um acidente aí Vou fazer várias corridas aqui hoje Pra Fatorar uma grana aí Pra gente poder personalizar mais motos, né? Mas não vou gravar todas as partidas Porque Já é tarde e noite A hora que eu tô gravando, galera Então não posso falar muito alto, né? O pessoal tá dormindo aqui em casa Tava louco pra testar um microfone novo aí Pra ver o áudio, né? Qualidade dele Fiquei muito feliz com esse microfone Não vejo a hora de chegar o outro modelo também, né? Então é isso aí Faturamos aí, né? O campeonato Troféu Temos duas motos aí pra escolher de presente Escolha uma dessas motos para receber como prêmio Você ainda pode comprar a outra moto quando quiser na loja Bem legal Então vamos lá Essa aqui é uma GSX-R600 De 2000 anos Moto bem antiga, né? Estamos em 2016 Ela tem 16 anos aí É uma moto de 4 cilindros Força máxima de 109.7 HP Torque máximo de 67.6, né? E um peso de 174 quilos É uma moto bem pesada, hein? Mas como é uma moto das antigas, né? Bem legal Vamos pra outra moto É uma bimota Deixa eu ver aqui Não vai ter como a gente ver essa moto pessoalmente aqui, né? Como vocês podem ver A suspensão dela é totalmente diferente Olha que moto estranha É até esquisito de se ver, né? É uma moto teste 3D Evo da bimota É uma tese 3D Força máxima de 98.0 HP Torque máximo de 94.0 É uma moto de 2 cilindros 167 quilos De 2014 Então estamos na dúvida aqui De qual moto escolher, né? Essa Suzuki que é bem legal, né? Mas essa moto aqui Eu nunca pilotei uma moto deles Eu acho interessante aí a gente Pegar essa moto aqui Então é isso aí Vamos escolher essa mesmo Vamos confirmar Essa moto agora é nossa Depois eu vou trazer um vídeo mostrando ela aí direitinho pra vocês, né? Como que trabalha a suspensão dela aí Como que ela consegue virar, né? Na verdade Então é isso aí Vamos olhar aqui rapidinho Ela na garagem Então é isso aí Vamos mostrar pra vocês a moto bimota A moto que a gente ganhou no troféu, hein? No campeonato Olha que moto esquisita Olha a frente dela, né? É... É uma Ducati O motor dela, né? Dois cilindros A bimota usa o motor da Ducati Olha que legal a suspensão dela Uma coisa até estranha de se ver, né? Deve ser até estranho pilotar uma moto dessa Nunca vi nenhuma Não sei se isso aqui é protótipo O que que é Mas é uma coisa bem esquisita E bem legal ao mesmo tempo Então é isso aí, rapaziada É... Vamos ver alguma descrição dela aqui A empresa foi fundada em 1966 Deixa eu ver, deixa eu ver É... Trabalhava no segmento café da fã Tatatã, tatatã, tatatã Ar-condicionado Muito foda Eu não vou ler tudo isso aí, não, rapaziada Sinceramente, eu não vou ler Quem quiser dar uma olhada aí Eu vou deixar esse vídeo aí, né? Dá uma pausinha aí Coloca em Full HD E dá uma lida nisso tudo aí Eu achei que era alguma coisinha muito pequena Mas não é Tá contando um pouco da história da empresa aí O ano que foi fundada, né? Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E deixe seu like Se inscreva no canal Tem minhas redes sociais na descrição Se vocês quiserem que eu traga alguma moto Aqui do jogo Ride É só deixar nos comentários aí, beleza? Então é isso aí Aquele forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!